Olá pessoal, a receita de hoje eu particularmente adoro. É um bife de fígado super suculento e com uma dica ótima para ele ficar bem macio. Então para começar eu estou utilizando dois bifes de fígado, eu já limpei eles e vou adicionar quatro dentes de alho bem amassado. Se a sua família for grande, aconselho você a utilizar mais bifes. Adicionei também sal a gosto e depois nós vamos ir misturando bem para que esse tempero pegue completamente no nosso bife. Feito isso, nós vamos para a nossa dica super especial, o nosso segredinho. Vamos adicionar meia xícara de leite. O leite vai deixar o bife super macio e ele não vai ressecar depois que estiver pronto. Você já tinha visto essa dica? Comenta aqui embaixo. Depois nós vamos adicionar um fio de óleo em uma frigideira e vamos colocar o nosso bife para ele fritar. Vamos esperar ele começar a dourar bem na parte de baixo. Então nós vamos virar e esperar dourar do outro lado também. Você gosta de bife de fígado? É um alimento que você consome no seu dia a dia? E já comenta aqui embaixo se você faz parte do time que ama fígado ou que odeia. Eu sou do time que ama, porque o fígado é um alimento rico em vitaminas e é ótimo para o nosso sistema imunológico e para a saúde dos nossos ossos. Depois que ele fritar os dois lados, nós vamos retirar e não precisa lavar a panela. Vamos então acrescentar cebola. Eu utilizei uma unidade. Utilizei também pimentão vermelho e pimentão amarelo, que é a gosto. Você coloca a quantidade que você gosta. Eu tampei a panela para esse pimentão soltar água. Enquanto isso, nós vamos cortar o nosso fígado em tirinhas. Depois, quando você abrir a panela, você vai notar que a sua cebola e o pimentão já vai estar bem cozido, vai ter reduzido de tamanho. Então nós vamos adicionar o fígado e vamos mexer bem. Para ele pegar bem o gosto desse pimentão e da cebola. Por último, e completamente opcional, eu adicionei cheiro verde. Se você não quiser, não precisa colocar. E é só mexer bem que já está prontinho o nosso bife de fígado super macio e suculento. Gente, façam aí na casa de vocês, porque essa receita é de dar água na boca. Com um arroz branco, fresquinho, é simplesmente maravilhoso. Eu tenho certeza que toda a sua família vai amar. Agora que eu aprendi a fazer assim, eu não vou mais fazer de outra forma. É sensacional. Sempre que eu fazia bife aqui em casa, ele acabava ficando seco demais. E eu não conseguia deixar ele suculento. Depois que eu aprendi esse truque, não tem mais esse problema. Olha como ele fica por dentro, gente. Já me dá água na boca só de olhar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu amém, o seu comentário e compartilhar com todos os seus amigos. Um beijão especial para cada um de vocês que nos acompanham. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita. Tchau, tchau.